Fala rapaziada, mano, hoje tá todo mundo aqui animado, todo mundo aqui animadão, aqui aí Nildinho, dá bom dia aí Nildinho Bom dia aí rapaziada, faz boa tarde já, faz boa tarde, duas e meia, uma e meia né O Nildinho teve que ir no médico hoje, então nós atrasou aqui hein Olha mano, uma e meia e nós estamos indo lá pro Grajaú, fi, quem conhece o Grajaú dá um salve aí hein E eu moro longe do Grajaú, mas bem longe mesmo Porque eu descobri que tem um Pejôzinho abandonado há alguns anos Mantenha a direita para a Ponte Vitorino, Guar da Silva Certo, mantendo Esse Pejôzinho tá abandonado no Grajaú lá já faz um tempo, já há alguns anos, tá muito, muito sujo Em 800 metros Em 800 metros Mantenha a esquerda para a Ponte Vitorino, Guar da Silva Obrigado É... e chamaram nós né mano Porque tá ligado, é carro abandonado? Chama o Vagnão e sua turma, fi Porque carro abandonado nós entendemos E hoje a gente vai revitalizar, a gente vai dar vida ao Pejôzinho de novo Diretamente do Grajaú, véi Qual que é aquela música lá do Grajaú lá do Criolo, Nildinho, como é que é? Grajaú X Como é que é? Quebrada triplex É um bagulho assim, né não? Depois eu ponho pra nós ouvir aí Bora Bota numa trilha sonora do vídeo Demorou, não pode, tem direitos autorais É um bagulho assim, Nildinho É da hora É tipo o Israel liberar os direitos autorais Éh Éh Tchau. E aí galera, iniciamos o trabalho aqui já, o pessoal tá no lixamento no farol, mano, e a gente trouxe a máquina que é 220, ó. E a gente não achou a tomada 220 aqui, tô esperando o dono chegar, o dono do carro, porque quem abriu aqui pra gente foi o familiar dele, pra ver se a gente tem uma tomada 220, se a gente vai ter que lavar o carro tudo a seco, velho. Aí vai ser trampo, se tiver que lavar a seco, imagina. Então o Nildinho aqui já tá agilizando ali no farol ali já, fazendo lixamento tudo, tá esperando ele chegar, se ele demorar a gente já vai meter a seco aqui mesmo, enfim. Depois, vamos ver o que vai dar isso daí. E aí rapaziada, eu tô com o dono do Peugeot aqui, ó, o Anderson, falou pra mim que tem coisa de rato aí. É, cocô de rato ali. Nossa, mais cocô de rato? Toda hora o cocô de rato, velho. É. Todo carro é um cocô de rato. Você tava parado um tempinho. Ô Nildinho, vem ver esse cocô de rato aqui pra ver se o rato é do interior, se é do Rio, se é de Minas. Tem cocô de rato aqui, vem identificar, mano. Especialista em rato. Ele identifica, mano. Só de ver o cocô assim ele sabe de onde que é o rato. Esse é grande. Família, tudo, 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 tudo. Esse camundongo é gigante. E aí, mano, fala pra mim um pouco do carro. Como é que é a história dele, por que ele tá parado, por que que tá assim nesse estado? Cara, eu tô com esse carro aqui desde 2007. Lavei ele umas 20 vezes até hoje. E aí a mulher comprou um mais novinho, mais bonitinho, né? Aí nós largamos ele. Aí você largou ele lá, né? Aí tá lá encostado lá. Aí você falou que mora perto de uma estação de trem, né? Ele tava construindo a extração. Muita poeira, muita sujeira. Aí ficou dessa situação aí, ó. Largado. E tá andando tudo? Tá andando, tá andando. Então você trouxe até aqui andando, né? Só tá judiado mesmo, bichinho. E qual que é a ideia? Você falou que chamou a gente aqui, que você quer botar ele pra voltar. Vamos voltar ativa com ele. Já tem o quê? Uns 15 anos com esse carro. 15 anos, você compra desde zero, é seu? Desde zero. A gente tá com quantos km? Ah, eu acredito que tá com 110. 110? É, não é muito não. Não é muito não pra um carro 2007. É isso aí. Então vamos dar... Nilde, identifica aqui, mano. De onde que é o rato? Aqui, ó. Corro de rato aqui, ó. Vê de onde é o rato? É de cidade. É da cidade esse rato? Mas sabe de qual cidade? São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Bairro? Não? É do Grajaú. Grajaú. Ah, entendi. Viu? Só de bater o olho, ele sabe de onde que é, mano. Sim, ele é bom. É biólogo. Biólogo. Biólogo é um olho bom esse aqui. Então vou fazer os isolamentos aqui. E esse motor tá ruim, filho. Tá calipal nele. Chega muito perto não, que é carro francês. Todo cuidado é pouco. E o Dilma pode chegar muito perto que é francês. O que vocês acham? É bom ou não é bom? Manda aí nos comentários, hein? Carro francês, todo cuidado é pouco. Então vamos lá. Beijo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E é isso tio Mano, olha essa sujeira, velho. Você é louco, tio. Olha isso aqui, galera. Mano, isso aqui é só pré-lavagem. Tá descolando tudo. Se você quer se especializar em estética automotiva, eu tenho um curso muito completo com mais de 100 aulas por apenas R$29,90 pra quem quer virar um especialista. O link tá aqui na descrição. Não perde tempo. É o melhor curso do mundo de lavagem automotiva. É o melhor curso do mundo de lavagem automotiva. É o melhor curso do mundo de lavagem automotiva. É o melhor curso do mundo de lavagem automotiva. É o melhor curso do mundo de lavagem automotiva. É o melhor curso do mundo de lavagem automotiva. Tchau Oh, mano, deixa eu falar, eu tô vendo aqui Eu não vi um amassado nesse carro Só tem esse aqui na porta aqui, ó Ah, ali embaixo, né? Ah, olhando de longe dá pra ver, mas só tem aquilo Só ir ali na frente, olha que alguém Colocou algo Ah, bem ali no Paralama ali, né? Só tem esses dois detalhes ou tem mais? Não, só Só, né? Tá bom de lata, viu? Não, né? Só esses dois coisinhas aí, fácil de arrumar Aí, galera, vai chover, hein, mano, ó Tragando nosso rolê aqui Mas tem que polir o carro ainda Bora, já começa a esfregar aí, já Ele tá nem aí, né? É, tá lá dentro, lá Tá calor, vai Tá doido? É, tá pingando já Tá chuvendo, Niu Tá chovendo Me lembra da nossa infância Bora, Niu E aí, galera? Será que vai ficar top o bagulho aqui? Não esquece de dar o joinha não aí, pessoal É importante, mano, ó Nós tá tomando chuva aqui Mó trampo Dá uma moral pra gente aí Dá pelo menos um joinha Não custa nada pra você Se inscreve no canal aí pra gente bater um milhão de inscritos Nossa, a chuva, mano Tá apertando, fi Olha aí Agora, agora foi Rapaz, a chuva ajudando a gente a aguar aí, ó Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 vendido mesmo pelo serviço carro de 15 anos você viu todos a vizinhança aqui todo mundo falando comentando que o cara era vizinho passando mudou o carro que ficar indignado né todo mundo todo mundo a maioria dos camaradas aqui tudo sabe do carro sempre andar sujo aí vem um carro desse aqui os caras que eu tô dando show valeu hein brigadão tamo junto mano show de bola show de coisa aí bom galera dever cumprido aqui mano deu trabalho pegamos chuva mas eu gostei bastante do resultado você gostou do resultado é sério mano dá um joinha aí tá se inscreve no canal eu quero bater um milhão a gente trabalha demais aqui a gente não para é todo dia todo dia aqui então me dá essa força aí tá outra coisa dá uma olhada no próximo projeto que a gente vai ter aqui fi olha esse projeto rapaziada pessoal dá uma olhada no próximo projetinho aqui do canal final cara um corsa que ficou nove anos abandonado nove anos parado embaixo de uma árvore nesse quintal aí e o carro tá tão sujo mas tá tão sujo que tem lodo tem limpo até peixe na cresceu até peixe nesse carro aí velho porque o bagulho pareceu um aquário de tanta coisa úmida que tinha nesse carro e deu muito mas muito trabalho deu tanto trabalho pessoal que a gente teve que pedir um lava rápido emprestado para conseguir lavar esse carro de tão difícil que tava o negócio e você vai acompanhar isso daí no próximo episódio em quem for acompanhar a saga do corsinha comenta em baixo a palavra corsa que eu vou saber que você vai estar comigo nessa saga em valeu rapaziada se inscreve ativa o sininho para você não perder a saga do corsa é nóis fio e aí 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 Obrigado.